Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ok, vamos lá, vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá. Porque eu acho que tem que ser seguro que há no nós. Porque é tão peligros. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.